Olha, atenção, a polícia militar recuperou uma escopeta Escopeta Abandonada em Matagal, na zona rural de Piripiri As ações fazem parte da operação Piauí Seguro Quem tem os detalhes que a gente traz pra gente É o homem que eu sempre tenho que chamar o Tom Encontrar o Tom direitinho Pra chamar o nome Tom 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 Tony Silva Traz pra gente Traz pra gente O Batalhão Rony fazendo operações no interior do estado do Piauí Neste momento a gente acompanha aqui a saída de motocicletas Que estão se direcionando para o norte do estado Mais precisamente a cidade de Piripiri Onde os policiais já estão em operação E agora recebendo reforços Estão recebendo aqui o reforço da ROCAM Do grupamento Rony Nossas equipes preparam pra fazer o deslocamento da cidade de Piripiri Vai a equipe da ROCAM Uma equipe da Rony E a equipe do Eipemont E a ROCAM Realizando o patrulhamento da zona rural de Teresina Nas proximidades da série Amicacil Realizou a apreensão de uma espingarda que se encontrava abandonada às margens da via Possivelmente os indivíduos ao perceberem a presença da polícia militar Abandonaram-os e fugiram A arma apreendida trazendo-se de uma espingarda calibre 20 Em perfeito estado de funcionamento Acompanhada de cartuchos Pronto para serem utilizadas Está certo, meu amigo Foi encontrado E também tirado de circulação Mas essa arma aí que estava escondida no matagal Parabéns a todos da ROCAM Parabéns a todos da área